E a hora de boas pessoal aqui falando de meia estamos aqui com mais um vídeo e desta vez pessoal estamos aqui para vos trazer mais um Casa Open aqui no Drake Moon aqui ao canal, pois é pessoal, antes de mais nada vou pedir a todos vocês para assistirem o vosso mega gosto que é muito importante e tal E hoje estamos aqui com o Rubenesson Ele vai estar aí só connosco a falar, ele nem está a me partilhar porque eu me esqueci de ligar porque sou estúpido Mas... Assim nem sei o que é que te sei Não importa, eu vou te dizer Abre o site só para ver, isto tem caixas novas agora, por acaso interessantes, vamos ver se são boas É, tem a do Blastoise e da... Ia, 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 M4 Toys, ah pois, M4 Toys, melhor E é só que o Blastoise não tem nada a ver com as outras caixas Não tem nada a ver como assim? Não tem a ver, está mesmo tipo o Blastoise saído das caixas, ali é tipo as cabeças Não, mas está fixe, eu curti porque a parte de cima é tipo a queira passa, está fixe até Pessoal, já sabem que aqui no Drake Moon o saldo, pelo menos para mim, da maneira que funciona para mim, é fictício Por isso é que eu não vou mostrar o Withdraw Ultimate, o que é que não mostras o Withdraw? Porque eles têm um deal comigo, que eles pagam mais... pagam-me 200 dólares basicamente Eu nem sei se podia dizer isto, mas eles que se fodam, né? Pagam-me 200 dólares e basicamente não sei o que tem esta merda aqui em baixo E... o que acontece é que eu tenho 150 para abrir, depois eles logo acertam a situação comigo e dão-me 200 dólares e o caralho Por isso é que nunca consigo levantar, mas qualquer das maneiras serve na mesma para nós testarmos E vermos o que é que iria sair, é a maior probabilidade de vocês, isto não tem mais probabilidade por ser para mim ou coisa assim E só não vou abrir coverts, que eu acho que é muito mau, aliás, vou abrir uma que abro sempre, mas eu acho que esta caixa é das piores daqui Sou muito sincero, Ruben, o cara é sempre tipo aquela... aquela armita de dois... exato, uma camaleão Que foi a que acabou de sair Beleza, Ruben? Eu disse que está uma biroca E eu não disse, eu disse, puta, eu disse Uma cena é que eu não sabia, uma cena é que eu não sabia, sabia Não é que isto dá para abrir várias, consegues abrir tipo 3 caixas de uma vez, ó Olhem aí, ó, curtam Abri as caixas ao mesmo tempo, esta custa quanto? 4 paus, portanto estamos a gastar logo 12 paus E aí está, 3 safari mesh 3, abri aquelas... A sério, foi as 3 safari mesh Vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma, e está, mais 3 safari mesh Está sempre em grande Estas caixas aqui Se amam ao mais altinho Estão a bater, vale a pena Vamos abrir mais uma Vamos abrir mais uma aí Mais uma aí Mais 3 safari incríveis Isto parece que estão só com safari mesh lá no box No box, estão só com safari mesh Vamos abrir uma faca Que eu por acaso nunca abri, acho, eu já abri Já abri uma, já abri uma, sim senhor Vamos abrir uma faca Porque é que vai querer Será que também é safari mesh? Vai ser uma safari mesh, sim, aparece Uma safari mesh Uma broil forest Broil forest Nada mal, nada mal Butterfly Broil forest Não, mas aqui nem foi muito prejudicado Tipo, pagas 70 Vou vendê-la mesmo Pagas 70 Acena valia 64 Ficamos a perder 1 kit Vou abrir a outra Outra dessa aí da miau, miau Igual a Fila puuuu Vai ser a meno Vai ser a meno O problema é que eles têm poucos items Por isso é que os mesmos que saem vão sair Nós mesmos Os que saem vão sair muitas vezes Que é uma merda Eu até vou vir aqui aos ganhos Vocês veem aqui aos ganhos Está aqui tudo Eu vou tipo Selecionar tudo Vou selecionar esta merda toda E vou vender tudo Tem aqui alguns items que já tenho acumulado De outros vídeos anteriores Mas eu vou tentar abrir mais facas Porque eu quero ver se sai facas diferentes Caralho, não é sair Tinha aqui selecionar tudo Sou estúpido Venda por 134 Bora lá Temos 200 e tal Roubam 2 facas Será que vai ser as 2 facas iguais? Ouviste rouba? Eu duvido Vamos aí 2 facas Vai ser uma flipa 2 facas completamente iguaiz 2 facas completamente iguaiz É que é É sério? É Tipo tu vês quando esta merda Começa a rodar Até estão a rodar as duas Exatamente ao mesmo nível Estás a ver? É estúpido mano WTF como assim mano Vou abrir outra vez É que estão as duas tipo Não está tipo baralhado Como devia testar Como eles só tivessem uma E está sempre a sair a mesma Tipo bitch please Só tem esta faca Curto Curto Facas não vale a pena Então pessoal Eu não entendo esta merda Eu ainda não percebi muito bem Como é que funciona Como é que isto funciona A cancha que eu gosto mais destas todas É esta aqui pessoal Que é Como é que se chama o caralho? A Drake mesmo Chama-se Drake Tem ali um Um coloar ali Bora Bora Mas aqui já está a sair tudo diferente E Duas ou outra Aquamarine Aquamarine compensa Duas ou outra elementos Ficas na biroca Uma delas fica um kit Outra fica completamente na biroca Vamos abrir mais desta Desta aqui aqui Parece uma boa cena Mas isto assim abri muitas caixas É bem difícil Olha aqui compensou duas Acho que Esta aqui compensou duas Mas tipo compensou mesmo por pouco Vou abrir agora Duas facas Mas as facas estão para sair a mesma merda Vou abrir Se sair mais uma vez não abre mais facas Porque não vale a pena Quer dizer mesmo que ele só tem aquela Butterfly e Brawl Force E acabou por sair outra vez Vou desistir das facas Porque só devem ter mesmo uma faca Para saber onde Por isso é que está sempre a sair a mesma merda Que é estúpido Vamos dar um toque quando tiver uma faca boa Não não Isso é filha da puta Vamos abrir 5 AWPs Esta merda legal para caralho Olha o filho Olha se uma variedade de pizza Uma variedade verdadeiramente de pizza Mas não importa Vamos fechar isto E vamos tentar abrir mais 5 AWPs outra vez E varei Siga para Vigui Olha Mas as AWPs tem várias Quase nenhuma compensa Quase nenhuma está a compensar pelo menos Pessoal atenção Eu não estou a dizer que vocês a brilhar Serenças aqui não têm lucro Podem ter como é óbvio Mas é difícil É difícil Este site é um bocado difícil ter lucro Se somos muito sinceros Também é um bocado difícil ficar mesmo na merda Tipo imaginem Porem 4€ E tirarem 2 cêntimos Isso também é difícil Mas é difícil ter lucro Vou aqui adicionar tipo mais 5 caixas De 6€ cada uma Não sei quanto é que isso dá Mas não é de caralho de certeza 6.5 x 4 Oh Ruben Olha 4 AWPs camaleão Bitch please 4 AWPs camaleão Oh Ruben Está parecido uma hyper beast Não se eu uma aceitava O resto foi tudo merda Tipo outra vez só camaleão E outra hyper beast Ah puto foda Mas isto tem muitas armas repetidas É um par negativo a fazer isto aqui Já não existe aquela primeira caixa Agora é outra diferente Bora abrir tipo 5 destas aqui primeiras também Mas tipo algumas estão a rodar o meu nibble mano Que raiva Já sei que vai ser a mesma merda A mesma arma Alguma ou todas mesmo Todas exato Todas farmas valance Todas não compensou Mas por pouco Vamos aqui abrir mais o que Charizard Acapa zarde Ainda não abri Esta caixa por acaso outra vez é tipo sorte Vamos lá Em nome da raça malvada Esta aqui está diferente ao menos Uma cartela elite build Esta aqui está tudo diferente ao menos Que é uma biroca Mas vamos lá Ver se consigo abrir aqui tudo outra vez Hum Já não tenho Quito Vamos abrir mais uma Estas aqui de break então Para parecer que está-se mesmo na zona Porque Está-se bem Está-se bem E uma Glock Water Elemental ficam na merda Pessoal vai ficar aí o meu código na descrição Vocês podem utilizar para ter uma queixa Agora não sei como é que funciona Antigamente dava para terem uma queixa das primeiras à borda Como agora já não existe Ou está esgotado Ou caralho ela não está aqui Não faço ideia Mas vocês têm um código promocional Podem usar Onde é que está o meu código Vou mostrar aqui Ganhei tipo 10 euros Como vocês veem Hum Vocês podem meter o código que está aqui Que é 15572 Eu vou deixar provavelmente aí na descrição Pessoal mas foi basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Deixem o vosso like favorito A partilhar com os vossos amigos Que é muito importante Isto está um bocado escuro Porque ainda até é de manhã São tipo Horas ou 7 mesmo 8 e 31 Precisamente É basicamente isso Pessoal espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Dizem só um tchau Arroba-me Que eles curtem também Enfim